Album da Euro 2024, convido vocês a virem abrir junto comigo a caixa. Comprei 120 pacotinhos mais o álbum, que será suficiente para ter a quantidade necessária para completar o álbum. Lógico que vai vir repetidas, né? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o álbum, o interior dele, como está disposto ali as figurinhas, porque é meio que uma salada ali, né? Vou abrir alguns pacotinhos também, mostrar os pacotinhos e mostrar principalmente as figurinhas, tem brilhante, tem comum, tem brilhante top, tem brilhante não sei o que, FTW, tem lendas lá que eu vi figurinha do Figo, do Ibrahimovic. E tem também dentro de cada pacotinho algumas figurinhas que são assinadas, cara, e vem com assinaturas, tipo aqueles cards americanos. Cara, isso é sensacional, será? Imagina você tirando uma figurinha dessa, vou explicar isso também mais para frente. Bora lá então? Rapaziada, como vocês sabem, eu comprei essa caixa aqui com 120 pacotinhos mais um álbum, naquela super promoção, preço que está muito abaixo da banca, eu acho que dá 30% de desconto praticamente. E deixo para vocês na descrição do vídeo, todos os kits disponíveis para compra, já com frete grátis. Tudo isso graças a Majestickers, Majestickers, empresa nova de distribuição aí de produtos. Agora o da Tops, né? Os caras estão focados aí na Tops Brasil e pelo que eu percebi, vai vir Top Suíça também, viu? Depois mais novidades para frente. Na descrição também vou deixar aí o Instagram da Majestickers, fechou? Ó, vamos lá, vamos abrir, vamos ver como que é o esquema dos caras também, né? Os caras tem o capricho de embalar, de mandar as coisinhas bonitinhas para a gente e vamos ver como que está essa coleção. Bora lá? Bom, ó, plástico bolha já é um bom sinal de cuidado, né? Vamos ver o papelãozinho, já vou aproveitar esse papelãozinho aqui para enviar as coisas para os outros também, né? Aproveito tudo aqui, na verdade, ó, bastante plástico bolha, cara, bem protegido, uma caixa muito maior do que os produtos que vêm. Então, mostra sim que os caras têm um cuidado especial ao mandar. Vou ter que tirar aqui, vou tirar até a caixa, ó. Vamos ver aqui, nossa, muito obrigado aí pelos plásticos bolha para eu usar nas minhas embalagens também, ah, mulher. Vamos conferir, né? Será que veio? Nossa, esse veio faltando, hein? Aí lascou, hein? Aí lascou. Será? Vamos conferir para ver se veio tudo certinho. Olha só, Euro 2024 em mãos agora, hein? Vem 20 pacotinhos aqui dentro, então precisa ter 6 desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fechou. Meu 120 pacotinho, onde cada pacotinho vem 6 figurinhas. A galera reclama que aqui na Topps eles fazem esses pacotinhos aqui e eu fiquei sabendo que, na verdade, a Panini tem um esquema de direitos sobre os pacotinhos daquele tradicional que a gente está acostumado, dos de papel, cara. Onde eu explico melhor isso daí. Por isso que a Topps, aqui no Brasil, faz os pacotinhos dessa maneira. Pode ver que na Europa é diferente. Mas vamos lá? Vamos ver o que mais veio? Mais um pouquinho aqui de plástico bolha, meu albinho e uma carta da Magi Stickers aqui, ó. Com assinatura até, ó. Deixa eu deixar de lado aqui. Eu vou mudar a posição da câmera para a gente ver melhor agora. Não precisamos mais ver o parede. Maravilha, rapaziada. Álbum. Vê até uma cartinha especial. Pacotinhos. E vamos conhecer, né? Conhecer um pouquinho de tudo. Abrir já alguns pacotinhos para ver a figurinha. Ver o álbum. Que tá bonito, hein? O álbum tá bonito e tá pesado. Tá grosso. Tá louco, cara. É folha pra caramba. São 88 folhas. Cara, é pesado, hein? Bem pesado. Material, capa mais reforçada do que a da Panini. E as folhas internas também numa qualidade um pouco melhor do que a da Panini. Por isso também, provavelmente, ele tem esse peso aqui. Euro 2024, cara. São várias seleções da Europa. As principais, na verdade. Cara, a Euro pra mim é praticamente uma Copa do Mundo, né? Sem Brasil e Argentina. Que é o diferencial. Depois da Copa, com certeza, é a competição mais difícil dentre as seleções do mundo, né? Vamos ver, cara. Opa! Veio aqui, ó. Veio essa cartinha. E veio também a tabela. Veio uma tabela, ó. Tá. Majesticers. Rei dos Cromos. Tops. Colecionadores. Então, uma cartinha aqui. Então, uma tabela aqui com todas as numerações. Cara, essas numerações é trash, hein? Ó, dá pra perceber, ó. Bell 1, Bell 2. Mas aqui tem uns... Você pega pro final aqui, ó. Ó. FRA Top 2. FRA SP. FRA PTW. Alt Top 2. Cara, é trash, hein? Vai vir uma numeração maravilhosa. Pra separar, deve ser uma beleza, né? Mas vamos lá. Vamos ver a cartinha aqui. Vou ler pra vocês. Oi, Léo. Tudo bem? Eu sei que você estava na expectativa do nosso encontro. Eu vim o mais rápido que eu pude. Juro. Nesse caminho, encontrei um monte de gente legal. Eles que me ajudaram a chegar rapidinho até você. Você agora tem em mãos não apenas um alvo de figurinhas, mas uma jornada, uma história de paixão e dedicação. Sabe por quê? Porque além de eu ter percorrido um longo caminho até aqui, eu conto várias histórias através das minhas figurinhas que você vai colecionar. Como um viajante silencioso, eu passei por muitos lugares e muitas mãos antes de você. Deixe-me contar a minha história. Mas antes disso, eu fui pensado por vários profissionais legais. Eles pensaram em mim quando a UEFA escolheu a Alemanha pra ser sede da Euro 2024. Eles são muito apaixonados por futebol e ilustração. Por isso, eles fizeram um trabalho fantástico. Pra que eu chegasse bonitão assim como eu sou. Sabe de uma coisa bem diferente? Eu tenho figurinhas assinadas e são raríssimas. Fora um monte de holográficas que você vai adorar. Só entre nós. Eu tô incompleto. Eu preciso que você cole as figurinhas em mim. Não me deixa na gaveta esperando todas elas. Faça várias trocas. Ajude seus amigos que têm os meus irmãos serem completos também. Porque assim, não serei só eu que terei histórias pra contar. Você também terá várias. E esse é o objetivo. Agora, aqui estou eu em suas mãos. Minha jornada desde a criação, impressão, separação, embalagem, até chegar aqui foi repleta de cuidado e dedicação. E agora, você é o guardião da minha história. Espero que você aprecie cada detalhe, cada ilustração e cada página que foi criada pensando em você. Sei que em suas mãos, minha história continuará a ser preservada e valorizada. Deixa eu ser destaque na sua timeline. Posta minha foto no seu Instagram, marca aquele Majesticker oficial, para que todos possam saber que você faz parte também desse momento de colecionadores apaixonados por figurinhas. Um grande abraço de toda a nossa equipe Majestickers e bora abrir uns pacotinhos. Cara, que top essa carta, porque ela conta a história. É meio que contada assim como se fosse o álbum falando com a gente, né? Então, muito bacana, muito interessante. De fato, algo que eu nunca tinha visto, nem pensado na verdade, né? O álbum conversando com a gente como se ele tivesse sentimento e implorasse pra gente. Por favor, não me deixa largado, não. E me completa, né? Vai atrás de trocar as figurinhas. Faça eu fazer parte da sua vida. E o álbum é isso, né, cara? Coleções de álbuns e figurinhas é isso. É nostalgia. É nostalgia pura. Eu me lembro de muitas histórias, cara, com meus pais, com vizinhos, com amigos, trocando figurinhas na década de 90. E isso remete a momentos da vida, né? Top demais, cara. Aqui, ó, já conquistou, né? Já conquistou, com certeza, com uma carta dessa. Bora conhecer, então, esse álbum? Vamos lá. Vou folhando, depois a gente abre alguns pacotinhos, tá? Deixa eu tirar de cena aqui, ó. Como disse, a capa muito reforçada, ó. Tem que até forçar aqui, senão ela fecha. Vou dar uma folhada rapidamente aqui, mas pra gente ter uma noção do que vai vir, ó. German, Euro 1, 2, 3, 4. Essas figurinhas, provavelmente, são os estádios. Aqui começam os grupos. Grupo A, então, ele mostra aqui, ó. Uma figurinha da Alemanha, uma figurinha da Escócia, Hungria e Suíça. Provavelmente, a equipe comemorando alguma coisa dessa maneira. Talvez, pode ser que venha até o escudo com mascote, alguma coisa do tipo também. Não dá pra saber. E aqui, grupo A, grupo B, vai ser alguma foto do grupo. E isso, provavelmente, vai acontecer com todos os outros grupos. Aqui, continuo ainda falando sobre o grupo A. Então, alguns jogadores destaques, provavelmente, ó. Os tops de cada seleção, ó. É o Player Red, a Estrela. Então, são vários tipos de figurinhas, na verdade. E aqui, realmente, começa o álbum com as seleções. A Alemanha vai ter o capitão, o artista e aqui, provavelmente, o escudo, né? Então, o capitão, o artista. Quem que é o artista, né? E aqui, todas as outras figurinhas. Essas daqui, aqui de baixo, que estão amarelas, são as lendas. Então, provavelmente, remetendo a lendas que já passaram, né? Ó, esse daqui nasceu em 69, esse em 84 e esse em 61. Com certeza, um desses é o Matheus, hein? Certeza absoluta, hein? Vamos lá. Seguindo, aqui temos a Escócia. A Escócia já não tem as lendas aqui embaixo, ó. Apenas a Alemanha ali. Será que vai seguir assim? Suíça. Aqui começa o grupo B. Será que é só a primeira seleção que vai ter aquelas lendas lá? Não, aqui já não também, ó. Aqui já não tem. Só a Alemanha, talvez por ser a seleção sede. Temos a Itália, Albânia, o grupo C. E assim vai, cara. Vamos ver lá pro meio se tem mais alguma coisa diferente. Ó, aqui é o grupo D. Então, continua nessa levada. Ó, aqui já temos coisa diferente, ó. Ó, vem nessa levada. Aqui temos o grupo D, né? Aí o grupo D tem Polônia, Estônia, Gales e Finlândia. O grupo D é formado por figurinhas duplas. Então, dá uma economizada nas figurinhas aqui, ó. Porque, salvo engano, vai ter algumas seleções que não foram pra Eurocopa aqui. Participaram da repescagem. Ó, o grupo E. Vamos ver se o grupo E também vão ter figurinhas duplas. Ó, Bélgica, Eslováquia, Romênia. Irmênia, não, sem figurinhas duplas. Israel vai ter, ó. Israel e Islândia. Ah, entendi, ó. O grupo E, ele é formado pela Bélgica, Eslováquia e mais as seleções do playoff. Israel, Islândia, Bósnia e Ucrânia. Não necessariamente os quatro estarão. Mas provavelmente dois. Não sei informar agora exatamente qual dos dois. Mas saiu as quatro seleções. E essas quatro seleções saíram com figurinhas duplas, cara. Então, é um algo bem diferente, bem complexo. E essas figurinhas que são menores, a metade do tamanho de uma normal, provavelmente ela leva o mesmo formato da figurinha. Depois a gente vai ver se vai abrir e vai tirar alguma. Ó, no grupo F, nós teremos Georgia, Luxemburgo, Grécia e Cazaquistão no playoff. E como oficial já, Portugal e República Tcheca. Então, vão ter as figurinhas duplas daquelas seleções que estiveram no playoff. Vamos ver. E tá acabando aqui. Acaba no app. Vamos ver se tem mais alguma figurinha, ó. Euro Legends. Essas figurinhas das lendas. São dez figurinhas de lendas. E aí finaliza e acaba a coleção, cara. Já era. Dentre delas, você viu que na carta é citado que tem figurinhas diferentes, cara. Tem figurinhas holográficas e tem figurinhas assinadas. Então, essa coleção com figurinhas assinadas, cara, torna ela muito mais especial. É aquele lance que você paga aí de vinte pacotinhos, sai cem reais, né? Cinco reais cada pacotinho. A não ser que você compre pela Majestickers, que é o preço muito mais em conta. Mas, às vezes, você paga cem reais, tira um Cristiano Ronaldo assinado e só a figurinha dele vale cem reais já. Aí você acaba pagando o pack aqui com uma figurinha assinada que você tira. Vamos lá conhecer as figurinhas que saíram, então? Vamos lá. Abriu o primeiro pack da Euro 2024. Cara, é muito vivo a cor do pacotinho. Muito bonito, cara. Curti pra caramba. Vamos lá, vamos abrir o primeiro pacotinho da Euro 2024, hein? Olha só. São figurinhas na Horizontal, né? Sérvia. O Pavlov. Saiu aqui Fernando Torres, cara. Essa figurinha aqui provavelmente já é de uma lenda ali, né? Vamos ver. É a primeira lenda, então. Lenda número um do Fernando Torres. Ó, as figurinhas, falei, ó. Vai ser igualzinho essa daqui, as duplas, só que menorzinho. Só foi diminuído. Então, é a mesma coisa praticamente. Então, figurinhas duplas da Grécia. Tiramos aqui um jogador da Hungria. Ó, e vem brilhante já, hein? Já vem brilhante. Mais um da Turquia e esse brilhante aqui da Sérvia, cara. Essa figurinha, então. Ah, essas daqui brilhantinhas. Aquelas que vão na lateral do álbum aqui, ó. Mostrar pra vocês. Pegar aqui, vai saber onde tá a Sérvia agora. Eu vou pegar de qualquer um só pra mostrar. Ó, essas figurinhas aqui do lado, ó. Essa, então, vai ser brilhantinha. Provavelmente aqui o escudo. E aqui o artista. Esse daqui é o capitão, então. E essa daqui a gente só tem que saber se ela é brilhante também. Top demais. Vamos abrir mais pacotinho, né? Vamos abrir mais dois pacotinhos aqui. Pra gente ver o que sai de bom. Ó, mais uma aqui da Finlândia. Figurinha dupla. Essa daqui da... Do Cazaquistão. Mais uma figurinha dupla. Tiramos aqui o... Christensen. Da Dinamarca. O Aspilicueta. Da Espanha. E o Scrécio. Da Romênia. Mais uma, ó. Mais uma. Agora da Suíça. As duas últimas foram figurinhas brilhantes, hein? As duas últimas. Vamos ver se é um padrão isso daí? Será que é uma tendência? Um padrão de embaralhamento? A última sempre ser brilhante? Vamos ver. O Rice. Da Inglaterra. Mais um da Inglaterra. O Boeing. Ó. O último é brilhante. De novo. Eslováquia. Um da Turquia. Uma parte, então, aqui. Ah, do grupo lá. Será que é aquela parte do grupo? Deixa eu ver. P1. Ah, é dos estádios lá. Estádios e sets. E tiramos o Raider da Suíça. Ele que é o Suíça PTW. Será que é aquela qual é a figurinha? PTW. Vamos ver. Hungria aqui. É Hungria 3. Então vai ser no começo aqui, né? É o PTW. Vai ser o Player Watch. Então ele entra aqui. Essas figurinhas aqui, ó. São especiais. Elas entram aqui. Top demais, hein, cara? Aqui está da hora, hein? Essa coleção está bacana. Eu vou abrir mais uma aí, ó. Vou abrir mais um que, nossa, agora empolgou, hein? Empolgou porque está bonito. Ó, tiramos um francês. O Churran. Da Holanda. O Gakpo. Mais uma ali de sede. Ou aqui é do grupo. Aqui é do grupo, ó. Provavelmente é do grupo. Isso, ó. A segunda do grupo. Duas de grupo, então, saiu aqui. E mais uma brilhante, cara. Padrãozinho, eu acho, hein? A última sempre vem uma brilhante. Ó, o escudo da Suíça. Aí, a Lau. Você que faz o escudo, ó. Top demais. Rapaziada, o vídeo eu acho que ficou até longo, na verdade. Pra caramba. Mas não tinha como. E nem mostramos nada ainda, na verdade. Coleção. Tá top demais, hein? Tá muito legal. Comprei 120 pacotinhos. São 727 figurinhas. 727, 28. Números, na verdade. Porque as figurinhas duplas. Quer ver? Eu vou pegar aqui, ó. As figurinhas duplas, elas têm dois números. Então, aqui, na verdade, é uma figurinha só, né? Mas conta dois números. Então, no total, são 600 e tralala, 680 figurinhas. Depois eu passo a informação corretinha. Mas 680 e poucas figurinhas. Então, 120 pacotinhos. Vezes 6, dá 720 figurinhas. Então, vai sobrar, na verdade. E aí, é a arte da troca, né? A arte da barganha. Pra gente honrar essa carta aqui do nosso amigo álbum, né? Mais vídeos virão muito top abrir esses pacotinhos. E vamos abrir muito mais pacotinhos. Inclusive, indo atrás da figurinha assinada. Será que sai pra gente? Então, fica a dica pra vocês que, se tiverem interesse de comprar o álbum com mais pacotinhos, na descrição do vídeo, tem vários kits com descontos absurdos. E dou uma dica pra vocês. Aproveitem, porque vai subir o valor. O desconto é pro primeiro lote, que tá meio que chegando ao final já. Beleza? Valeu, Majestikers. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Fiquem em paz e até o próximo vídeo. Fui! Clique na bolinha, se inscreva no canal e continue assistindo aos nossos vídeos.